Música 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 Estou gravando! Aí rapaziada, começando mais a videozão! O outro? É outro lindo, o bagulho é louco O outro não é nem finalizou? Finalizei sim Aqui é um vidro atrás do outro rapaz Aqui é o bagulho é louco Aí está indo no shopping Daquele rolezão Tiagueiro está de Opala e levando o CNB Essa placa do carro do Tiago Acho muito dólar É Beto 001 A moto está estralando aquele jeito? Isso é louco Não é que está estralando, é que está desmontando É tristep O que é isso daí? Banheiro público? Banheiro público, só entrar e cagar Rapazes, a gente está indo lá no CNB Agora vai descer Vou fazer o Tiago entrar lá no último Nós vamos fazer campeonato de Street Fighter Nós vamos fazer Drift lá dentro do shopping CNB Drift Campeonato de Street Fighter O que é isso? Aquele jogo lá No Aquele jogo lá assim Aquele jogo Como que é o nome daquele negócio? Você que jogava? Você que é mais desvirtuado que eu Mais desvirtuado que eu Não, aquele fliperama É fliperama que fala? É É fliperama Mas vai fazer um campeonato Quem perder vai perder Quem perder vai ganhar Quem ganhar vai perder Ainda bem que eu vou ligar na minha Vai ganhar É Quem ganhar vai perder É Isso aí rapaziada Nós estamos chegando no shopping ali A hora que a gente vai entrando no shopping Nós vamos voltar a filmar É Nossa O que foi isso? Meu Deus Você é louco meu Olha Cantou pneu até Eu esqueci da lombada Não Do jeito que eu passei ali Eu soltei o freio Freio de novo Passando o sinal aqui também Soltou até o volante Passando na lombada E depois passando no sinal vermelho Que linda Jogo da vida Papapapá Olha lá O paleira O gasto de água Esse pavo é louco Olha o gasto de água Oi Pare aí meu É o pare Não é Tem uma faixa aqui Tá escrito o pare Tiago tirando Faixa com a mão o bilhete Tira no raio com o bilhete Ele falou que ele não sabe entrar lá na parte de baixo estacionamento Olha Olha O que é esse cacelero que eu nem vi? Nossa É um xeta? Não tem lugar Ele não sai fora Ele tá indo no shopping Sorocaba ou shopping Cenele? Ele é louco Sorocaba Não é no Ceneca né vai? Eu tô achando que ele tá indo no Ceneca Eu acho que ele tá indo no Sorocaba Oh É no Ceneca louco Pô Zé é reta aqui É no Ceneca não é no Sorocaba Olha aí Louco ó Tenta a cabeça pra nada Tem probleminha esse menino Eu sou bobo 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 Eu tenho probleminha Eu tenho probleminha Olha esse Tiago Olha esse cacelero Eu tô todo louco Olha lá Olha a cabeça gorda Olha a cabeça gorda Eu não sei mas pra fechar meu Só que eu não aprendeu Falei que ia voltar a filmar só no shopping mas nem paramos de filmar né Cuidado aí Jack Pode passar Pode passar Filma aí Filma aí Filma aí Que aqui é muito entrar com o carro É O cara meio cego igual a uma topila Cego igual a uma topila Igual o Prado Querem adrenalina? Eu vou dirigindo Mostra pro Tiago Olha lá Segue nós aí Se a cabeça passar o carro passa Tadinho do Tiago Boa tarde Olha ninguém tem tag Tá vendo? Pobre Você tá muito mal acostumada com tag Pelo amor de Deus Usa uma vez agora quer usar sempre Olha filma ali Vai filma aí Cara Rapaziada Aqui o negócio é terço Temo só se eu estiver dirigindo Não é nada hein Aí eu aguento essa mesmo Aí a emoção pura O cara mó na pressão E vocês aí Brim brim E o cara Ai meu Deus Estão acelerando Aí Vai devagar Senão vai levar um jeito Meu Deus Vai devagar Eu vou me descer Aqui olha Enquanto você passa Não Aqui Lá embaixo nada Não 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 Olha o cheiro de rir Olha o cheiro de rir Olha o cheiro de rir Para de rir Não 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 É o Jefferson Tem que dar certo O bagulho Não Deve ter uma costela aí Ai Tô com medo Vem bem 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 Vamos parar aqui, ó. Ali, ó. Quero parar em duas vagas. Aí, ó. Mas o tanto que nós passamos lá pra trás. Né? Você vê. É, estraga o carro. Estraga o quê? Ai, que afissão. Olha! Tchago, acelera aí pra ver. Acelera aí pra ver. Levou menos cinco pontos na carteira. Ó, olha o guardinha, a guardinha lá. O Jefferson já é em choque do gordinho. Só. Ficou em choque por causa do guardinha? O guardinha vai ficar bravo com nós. Ó, o guardinha já veio atrás, já. Ele só vai ficar bravo de ser chamadinho igual ele, hein? Atenção, passageiros. A caminho a goleira a um quilômetro e meio. Opa, beleza? Oi? 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 Eu também. O que? Você queria ouvir falar agora. É. É. O rapaz ainda até gostou dos carros aqui, rapaz. A gente achou que ia ser chamada a atenção nossa aqui. A fritada aqui dentro do funcionamento. Tiagão fritou dentro do funcionamento aqui, olha o funcionamento aí. Era paiado. Ai, rapaz, era. Sorrisada. E olha os carros, hein? Depois ele vai tirar foto ali pra lá. Ele ainda é doido, ó. Olha, pela primeira vez o Flávio andando de escada rolante. Olha. É a primeira vez ele entrar na minha escada rolante, olha lá. Olha lá, tá com medo. Olha lá, olha a cara dele, ó. Nossa, tá difícil dar aqui. Tá difícil, hein? Rapaziada, o Tiagão foi embora. A gente ficou assistindo um filme aqui, ó. John Wick, né? A única parte boa do filme foi a parte do carro. O resto... A única parte boa do filme é o final, que acaba. É, é bem isso, né? A parte boa do filme é a parte que acaba. Acabou, acabou. Top. Tá aqui no bolso. Ah, fiquei com dor de cabeça à toa. A parte boa é que eles ganham dinheiro em cima da gente. É, ganharam dinheiro em cima da gente. A parte boa é a gente. Olha, é um pneu nossa, né, rapaziada? Quem não assistiu, não assista. Bora lá, rapaziada, ó. Não ia tirar uma foto do... Do pala do Tiago junto com o Galax aqui, mas o Tiagão já foi embora já. Ai, vamos que vamos. O lesão foi legal, rapaziada. Foi legal. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, bora. O que valeu foi a resenha, não foi o fim. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.